E aí galera do Play Replay, aqui é o Pablo e hoje vamos listar aí os 10 mascotes dos games que se perderam no tempo. Vamos lá então? Começando aí pelo número 10, o jogo Shister Sheeta. Eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Jogo de Super Nintendo Mega Drive. Bom, vocês já devem estar reconhecendo ele aí, né? É o tigrinho ou guepardo, famoso aí popular pelos escoitos da Elma Chips aqui no Brasil. Dois jogos foram lançados para Super Nintendo e Mega Drive. Um chamado Too Cool Too Full, que significaria algo como foda demais para falhar. E o outro é Wild Wild Quest, que seria da busca do selvagem, sei lá. Jogos foram lançados em 1992 e 1993, respectivamente. E ficaram popularizados por causa dos salgadinhos, né? Mas, bom, a franquia não cresceu, né? O último jogo lançado aí em 1993. Eu acho que o pessoal resolveu focar mais em marketing em outras áreas, né? Número 9 aqui, a gente tem o Cool Spot. O jogo foi lançado para vários consoles. Mega Drive, Master System, Game Gear, Amiga, Super Nintendo, PC e Game Boy. É uma lista bem grande aí. Esse Cool Spot, tenho que admitir que eu mesmo não lembro dele. Mas ele era a logomarca do refrigerante 7-Up, que costumava vender aqui no Brasil. Hoje em dia a gente não consegue encontrar mais. Ele ainda existe em outros países aqui no Brasil. Não sei se não deu muito certo, perdeu para o Sprite. Não tenho certeza. O jogo foi lançado aí na época de 1993. Chegou a ganhar vários prêmios, inclusive, por sua trilha sonora. Mas, além desses lançamentos aí, nessa época, o Cool Spot deu uma esfriada nos lançamentos. Entendeu? Cool é de esfriar, galera. Número 8 aqui, a gente tem o Boogerman. Boogerman, também não lembro dele, mas está aqui na nossa lista. Boogerman é um mascote da empresa chamada Interplay. Eles tentaram lançar aí um super-herói, ou mais ou menos um anti-herói, que usava arrotos e puns para salvar o mundo. Então, também não preciso nem falar que não deu muito certo, né? Esse jogo lançado para consoles de 16-bits, Super Nintendo e Mega Drive, em 1994. Ele chegou até a ter uma tentativa aí de um remake em HD. Usaram o Kickstarter para fazer. Eles precisavam de 375 mil dólares, mas não conseguiram. Ia ser uma ótima homenagem aí de 20 anos, né, para o lançamento do jogo. Mas, infelizmente, vai ficar só nos sonhos. Número 7 aqui, a gente tem um jogo que eu lembro muito. Joguei muito isso na minha infância, que é o Gax. Foi lançado aí para a Sega Saturn, Playstation 64, Game Boy Color. Bastantes consoles também. E foi um jogo que fez bastante sucesso na era 32-bits. E no caso do Nintendo 64, 64-bits, né? Você controlava uma lagartixa, que é o nosso querido Gax. E ele ia andando aí pelo mundo, né? Como vocês podem ver aí nas imagens. Contra monstros, andava em cemitérios e em cidades futurísticas. O jogo era bem bacana. E, inclusive, houveram 3 jogos. Que foi o Gax, depois Gax Enter the Geekko, e depois Gax 3, Deep Cover Geekko. Que é uma boa quantidade de jogos aí, né? Número 6, temos aqui o The Acrobat. Acro-bat. Entendeu? O nome dele é Aero. Aero. The Acrobat. Teve aí seus jogos lançados para Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy Advance. Ele era o mascote de uma empresa aí que muitos de vocês não devem ter ouvido falar, que se chamava Iguana Entertainment. É, não foi uma empresa que bombou muito, mas teve seus lançamentos nos anos 90. Inclusive, o jogo que saiu para Game Boy Advance, que é um console dos anos 2000, anos zero. Ou, sei lá como é que fala. Do novo século. O jogo para Game Boy Advance foi lançado em 2002. Número 5, a gente tem o Dizzy. Dizzy, que foi uma franquia muito popular nos anos 80, principalmente na Europa. Teve jogos lançados para quase todos os consoles. Inclusive, hoje em dia, você consegue jogar ele no Android e no iOS. Ele é, com certeza, um dos mascotes mais populares de uma geração. Só que a empresa que criou ele, a Codemasters, é a mesma que criou os Micro Machines, que é um jogo muito popular. Então, você consegue imaginar que o Dizzy acabou ficando para trás, né? Mas nós nunca esqueceremos dele. Número 4, nós temos aqui o Pocky and Rocky. Jogo lançado para diversos arcades e Super Nintendo. Essa dupla aí, que era muito popular no Japão, conhecidos como Kiki e Kaikai, estreou nos seus jogos aqui nos anos 80, nos arcades. E, depois do grande sucesso, foi portado para o Super Nintendo pela nada mais, nada menos do que a Natsumi, a empresa por trás do Harvest Moon. Com alguns elementos de RPG, o jogo fez muito sucesso na época e pode ter certeza que faria um sucesso ainda maior hoje em dia se a gente colocasse eles aí num modo online cooperativo. Um controlaria o Rocky, que é um guaxinim, e o outro controlaria a Pocky, que é a menininha. Seria muito legal, né? Número 3, que com certeza é o meu favorito dessa lista, é o Earthworm Jim. Jogo que fez muito sucesso. Eu joguei muito no Super Nintendo, mas ele saiu também para Mega Drive, Game Gear e computador, PC. Bom, basicamente você controla uma minhoca que usa uma roupa musculosa e uma arma e você sai aí pelo mundo. Um mundo louco, onde tem vacas e chefões que soltam um peido. É um jogo muito sensacional, cara. Muito bacana. Ele chegou, inclusive, a ganhar uma versão HD em 2010, poucos anos atrás, que foi lançada para Playstation e Xbox. Número 2, temos o Bubsy. Jogo lançado para muitos consoles também. Super Nintendo, Mega Drive e Jaguar. Eu nem sei que console é esse. PC, Playstation e Game Boy. Bubsy é uma raposinha e o jogo é estilo plataforma, né? Aquele estilo que foi muito, muito popular nos anos 90. Na verdade, é popular até hoje, né? Mas era o que dominava os consoles naquela época. O jogo fez bastante sucesso aqui no Brasil. Chegou a virar capa de uma revista na época. Poderia ter feito um sucesso maior se tivesse chegado aqui na época certa. Pois na época que ele chegou, a galera já estava só pensando nos jogos tridimensionais, né? Então ele acabou ficando esquecido aí com o tempo. Por isso que está aqui em nossa lista dos personagens mais esquecidos de todos os tempos. Número 1, não poderia ser ninguém mais do que o nosso querido Alex Kidd. Lançado aí por uma imensidão de consoles. Não vale a pena nem listar aqui. Um jogo popular dos anos 80, conhecido pela sua super dificuldade. E tem gente que até hoje joga a versão original. É sensacional, cara. O jogo é muito, muito bacana. Eu já joguei muito, nunca tive a chance de terminar. Porque é realmente muito difícil. Um dos jogos mais marcantes da série é o Alex Kidd em Miracle World. Principalmente pra gente aqui do Brasil, que jogou muito jogo no Master System. Hoje em dia, a SEGA recicla o personagem Alex Kidd para jogos como tênis, corrida e essas coisas, né? Bom, quem sabe a gente não consegue ver ele aí em futuros Super Smash Bros. Já que a Nintendo e a SEGA estão tão amigas ultimamente. Então foi isso, pessoal. Essa foi a lista aí dos 10 mascotes do games que se perderam no tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de compartilhar. Dá o seu joinha aí. Ou o joinha pra cima, ou o joinha pra baixo. Se vocês tiverem gostado ou não. E deixe seus comentários. Valeu, até a próxima.